Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo das Kona. Eu sou a Dunia, quinta-feira hoje, cheio de novidades pra vocês. Durante a semana parece que foi combinado, a gente mostrou menina na terça, ontem teve bastante opção de menino e hoje novamente várias opções de meninas pra vocês. Temos 10 kits novos, tá? Várias reposições que vocês estavam aguardando, então vamos começar porque tá recheado de novidades, tá bom? Vou começar então com o moda boutique que vocês sempre estão me pedindo, tá? A gente tá trazendo esse conjunto aqui da Carinhoso, são 12 conjuntos do 4 a 8, tá? Por R$ 49,90 cada. Aí na sequência eu vou mostrar pra vocês o de menino também, tá bom? Lembrando que essas peças aqui provavelmente elas não chegam até o final do ano, então quem quer garantir kits premium, moda mais arrumadinha, aquela modinha boutique pro final de ano, aproveite porque as peças estão maravilhosas, tá? Então são 12 peças, 12 conjuntos do 4 a 8 da Carinhoso, vou mostrar alguns aqui pra vocês conferirem. Esse aqui já me apaixonei e a maioria dessas peças a gente não tem mais em loja, tá? Tá indo somente nos kits, olha que delicado. Esse aqui é um amor, eu sou suspeita pra falar porque minha filha já tem um amarelo, eu já pedi um rosa também porque eu sou apaixonada nele. Olha aqui, outra opção com saia, pra quem gosta de peças com sainha, ó, vale super a pena aí pra vocês terem, tá? Ó, bem fresquinho de regatinha, olha esse outro que lindeza também. Short de sarja, ele aqui tem um ajustinho interno, tá vendo? E a blusa aqui é um amorzinho também, olha que detalhe, gente, todo de pedraria. Não sei se vocês conseguem notar aqui pelo movimento, o brilho que dá. Esse daqui também é um aplique de flor, tá? Com detalhe da pérola, lindos, super arrumadinhos, cheios de detalhes. Então, R$ 49,90. Pega o de menino pra gente mostrar. Esse daqui então, kit com 12 conjuntos da Carinhoso aí pra vocês, tá? Tá valendo muito a pena. Aproveitem e garantam, porque esses kits é piscou, acabou. Aí a gente tem o masculino também, que é da Carinhoso. Esse daqui veio pouquinhas unidades, tá? R$ 49,90, kit de 12 peças. Também 12 conjuntos masculinos, tá? R$ 49,90 cada um desses conjuntos. Olha isso, gente. Isso aqui é perfeito pra usar no Natal, no Ano Novo. Deixa eu arrumar aqui. Olha aqui, esse short, bermuda de sarja, de sarja não, desculpa, de jeans. Ela tem elastano, tá? Então, veste super bem. É com o ajuste na cintura, vem com o cinto. E essa polo maravilhosa também. Olha que linda de piquê. Toda trabalhadinha aqui, ó. Tá vendo? O detalhe. Muito, muito lindo, gente. Esse é uma das opções que vai no kit, ó. A gente tem também, ó, conjunto de regata com short moletinho, tá? Tudo da Carinhoso pra vocês. Mais um aqui, regata. Agora com short sarja e elástico na cintura, tá bom? Então, algumas das opções aí pra vocês conferirem desse kit de R$ 49,90. Kit do 4 a 8, carinhoso pra vocês, tá? Aí a gente tem aqui esse também, que é modinha super bacana da Dila, por R$ 34,90. É um kit de 12 peças, tá? Também tudo com o conjuntinho arrumadinho. Olha esse que lindo de saia. Tá vendo que tem um detalhe aqui na saia que ela é toda de coraçãozinho? E aí vem com o cintinho pra passar aqui na saia. E olha a blusa aqui, amor, com aplicação aqui em strass. Olha essa outra aqui com esse short lindo. Com esse tecido aqui, super brilhante, bacana. Ó, elástico atrás. E a blusinha, cheia de detalhes também em pedraria. Tá vendo? Tudo aqui é pedraria, pedraria. Tá lindo esse kit também, gente. Olha esse outro, que fofo. É um shortinho balonê, tá? Vocês estão vendo aqui as preguinhas. Tem o cintinho e a blusa também, toda de pedraria. Mais um modinha boutique da Dila, por R$ 34,90. O kit com 12 peças aí pra vocês. Conjuntinhos, numeração 1 ao 3, tá? Certo? Aí agora eu vou começar a mostrar os outros. Que são mais dia a dia, mais básicos. Então a gente chega com esse kit aqui e brandilí por R$ 24,00. É um kit de 12 conjuntos, tá? Numerações 1 ao 3. Aqui alguns deles, ó. Então bermudinha de cotton. E a batinha super fresca. Ó, Janaína já recebeu o pedido. Janaína, eu quero que vocês me mandem vídeo. Me mandem um videozinho aí pra eu compartilhar com o pessoal. Me conta de onde você é. E mostra, porque o pessoal fica ansioso pra ver se chega tudo bonitinho. Como a gente mostra. E vocês sabem que a gente abre o kit aqui pra mostrar exatamente o que vai dentro pra vocês. Então eu gosto muito de receber os depoimentos de vocês. E a gente sempre compartilha aí pros outros clientes que nunca compraram. Se encorajarem aí. Porque eu sei que vocês muitas vezes compram porque alguém falou que é bom. E esse é o ciclo aqui. A gente sempre fica muito feliz quando vocês falam que deu tudo certo, tá? Então, ó. R$ 24,00. Kit de 12 peças. Numerações 1 ao 3. Tá? Brandilí e Quilí. Aí a gente tem... Tem mais conjunto? Não, né? Tá. A gente tem aqui blusinhas. Então depois eu vou mostrar vestido, tá? Essas aqui são Brandilí e Malvi. Por R$ 13,40. Numeração 1 ao 3, tá? Aqui são 15 peças no kit. Ó. Tem licenciado. Das princesas. Aí a Camila falou que é perfeito do jeito que eu mostro. Que bom. Obrigada. Ó. Disney da princesinha Sofia. Olha essa outra também que fofa. Da Malvi. Tá? Essas aqui estão então por R$ 13,40. O kit contém 15 pecinhas pra vocês, tá? E aí a gente tem mais um. Numeração 1 ao 3. De R$ 11,20. Esse tem blusinhas e regatas. Malvi. 15 peças também. Tá? Olha que fofo. Eu adoro essas regatinhas estampadas. É aquele costas nadador. Tá vendo? Algumas delas aqui, ó. Olha que legal essa peça. Tá? Ela brilha no escuro. Então é super legal. Bem divertido. Vem com tatuagem também. A minha filha teve algumas que vieram com tatuagem. Todo dia uma tatuagem. Lá em casa. Quando sai uma, entra a outra. Ó. Então toda essa estampa aqui é brilhante. Fica super legal. É mais um argumento aí de venda e de melhorar. E subir um pouquinho o preço aí pro cliente na hora de oferecer. Porque é uma pecinha super completa, né? Olha esse aqui também de regata e batinha. Então esse kit aqui tá saindo por R$11,20. Pega pra mim de volta o conjunto. Já usa, já sabe. Que a gente gosta de mostrar tudo junto. Pega aquele ali também. É. Que foi o primeiro. O pessoal aí já tá esperto. Tem gente que eu vejo que já manda o print assim, ó. De tudo junto. Por quê? Leva o kit de conjuntos e leva também um kit de blusinha pra ofertar e aumentar a venda de vocês. Eu sou vendedora. Eu quero que vocês comprem mais de um kit pra que vocês possam ter opções pra vender. E vocês? Vocês oferecem pro cliente mais de uma opção? Ou vocês ficam só no que o cliente pede? A gente tem que sempre oferecer um pouquinho a mais. Porque isso daí é o que gera uma venda maior. Então peguem essa dica aí, apliquem. Depois vocês me contam se dá certo, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês blusinhas do 4 a 8, tá? No valor de R$13,00. Cada blusinha. São blusas e regatas, tá? O kit contém 15 peças da Elian e Malvi. Aí algumas delas são licenciadas aqui, ó. Patrulha Canina na regatinha. Essa daqui é um chuchu. Olha que lindo esse detalhe. A Elian falou que tá oferecendo até a mãe dela pra vender. Tá tendo resultado ou não, Elian? Conta aí. Ó. Essa daqui também é super linda. É listrado e unicórnio. Não tem erro, né? Vocês já conhecem. O pessoal ama um unicórnio. E arco-íris também. Todo de glitter. Olha que linda. R$13,00 então. Kit de 15 peças. 15 blusinhas e regatas do 4 a 8, tá? E no juvenil chegou também kit de blusas e regatas. Esse daqui é um mix de Elian e Malvi, tá? Do 10 ao 18. Vem 3 peças por tamanho. Tá? Então esse daqui. Alguns deles a gente não consegue chegar até o 16 e 18. Esse daqui tem um pouquinho de cada numeração. Tá? 15 peças por R$14,50 cada peça aí pra vocês. Olha as regatinhas aqui. Barbie da Malvi. Gente, R$14,50. Se você levar uma regata da Barbie, você tá de brincadeira comigo. Olha. É uma pecinha mais linda do que a outra. As basiquinhas também. Super vendáveis. Olha. Essa daqui. Essa é um 18, ó. Bem grandona. Gaiusa, vai lá. Nossa modelo. Ela sempre mostra as 18, ó. Pra vocês terem uma ideia do tamanho. Tá até combinando com a sua máscara. É verdade. Aqui combinou. Tem. R$14,50 então. Kit de 15 peças, tá? Pra vocês. Do 10 ao 18, tá? Aí a gente tem vestidos do 4 a 8 por R$28,30. Esse super fofo são da Kili todos, tá? Tem 12 peças, então, no kit, tá? Aí a gente tem esse de gatinho. Olha que legal. Tem o elástico aqui na cintura. Então, ele já fica super ajustado pra todos os tamanhos. Esse é de alcinha. E tem a plaquinha aqui. Também que dá todo o charme. Esse daqui tem a aplicação aqui em cima, de coração. Tá? Olha que lindo. Gente, hoje eu passei o dia desde cedo. Aqui na loja eu tava só no zap. Então, pode ser que muita gente falou comigo hoje. Porque hoje eu fiquei já atendente do WhatsApp. A gente tá fazendo algumas mudanças aí. E tentando agilizar também o atendimento pra vocês. Então, hoje eu passei o dia por aqui. Ó. Esse aqui também é vestido elástico na cintura. O detalhe aqui da plaquinha. E tem um tulezinho aqui super charmoso no ombro, tá? Então, esses são alguns dos modelos do kit. Que sai 28 e 30. Kit de 12 vestidos da Kili, tá bom? E aí, a gente tá trazendo de novo. Essa aqui é sempre sucesso. Quando acaba, a gente repõe. Kit de blusinhas. Baby looks da Malve. Todas elas são de manguinha, tá? Kit de 16 peças. Do P ao XGG, tá? Aqui tá a grade pra vocês. Cada uma delas vai sair por R$17,90, tá? No kit. Aí, ó. Várias cores. Do P ao XGG. A numeração é maravilhosa. Atende a todas as idades e os tamanhos. Às vezes a gente sabe que tem adolescente que tá usando P e M. Então, quem vende aí pra mamãe, pra filhinha, já consegue fazer vendas ótimas. Olha isso aqui, ó. Eu gosto de pegar sempre uma cor bem forte pra esticar aqui pra vocês. E pra vocês verem, ó. Que não perde a cor. Não é aquele negócio que fica branco quando você veste. Pelo contrário. A cor dela é impecável, tá? Então, tá aí. R$17,90 kit com 16 blusinhas e baby looks, tá? Me contem aí depois se vocês querem ver kit de regata. Porque os que a gente tinha esgotou. Se vocês quiserem ver de regata e alcinha, me contem que se der a gente vai montar de novo, tá? Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Enquanto eu vejo aqui, lembrando vocês, então, frete fixo de até R$80,00 pra todo o Brasil. Tá bom? Vocês podem pedir e fechar o pedido. É... Lógico, desde que a reserva já esteja paga em até uma semana, você pode incluir produtos pra ir no mesmo frete, tá? A gente, a partir do momento que você para, tem que pagar em até dois dias úteis. É, dois dias corridos. Sem mínimo de compra. Então, você pode comprar um único kit caso você deseje, tá? A gente envia pra todo o Brasil por CPF ou CNPJ. Não tem diferença. A gente não cobra imposto do cliente. Que algumas lojas têm essa prática. E muita gente pergunta que na Ascona você paga só o valor da sua compra, tá? Não tem nenhum acréscimo além da compra e do frete. Entregamos em ônibus de excursão aqui do Brás. Acima de R$1.000,00 a entrega cortesia. Abaixo desse valor tem uma pequena taxa de entrega. O que mais? A gente não tá vendendo mais peça avulsa pelo WhatsApp pra atacado. Só mediante a compra de dois kits, tá? Abaixo de dois kits, como estavam montando o grade agora, a gente não consegue mais atender. Final de ano, a gente acaba suspendendo essa venda. E libera somente pra comprar na loja física. Quem quiser comprar as peças avulsas, então, aí sempre montando a grade, tá? Bom, os catálogos a gente não tem, tá? A maioria das peças de catálogo tá indisponível. A gente pode mandar pra consulta. As vendedoras verificam, mas a maioria das peças já tem grade furada ou tá indisponível. Porque esse ano a gente não fez o catálogo impresso. A gente só tá fazendo catálogos por marcas, tá? Então, por isso que a rotatividade é maior. Porque quando vem o catálogo impresso, a quantidade de peças que vai no catálogo impresso é duas, três vezes maior do que a encomenda que é geralmente pras lojas. E dessa vez, esse ano, a gente não teve o catálogo impresso agora de... De verão, tá? Bermuda masculina vai chegar, kit de bermuda tactile em breve. Não sei se semana que vem ou na outra. Hoje eu falei muito, até que a garganta seca. Kit misto ainda tem alguns, tá? Do 1 ao 3, do 4 ao 8 eu vi hoje. Eu não sei exatamente o tamanho. Tem que verificar com as vendedoras, tá? Kit tamanho único, tem algumas numerações também. Tem que consultar com as vendedoras, tá? Eu acho que é isso, gente. As novidades vão chegando por aí. Amanhã vai ter muito, muito kit também. Kit misto a gente mostrou nos últimos dias. Quem tá perguntando de kit misto, manda uma mensagem pra vendedora. Se você ainda não tem vendedora, é só me pedir nos comentários ou no direct que a gente passa pra vocês. Porque, se não me engano, tem alguma coisa aqui ainda. Não sei se é 1 ao 3 ou 4 ao 8 ou os dois, mas ainda tem. Tá bom? A gente sempre faz reposição quando acaba. Então, se ainda tem disponível, fica aí até acabar. Certo? Juvenil menino chegou... Acho que no começo da semana, mas acabou. Acredito que em breve chega mais da Malve, tá? É isso, gente. Eu vou encerrar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, manda mensagem ou deixa nos comentários. Se você já comprou com a gente, me manda um vídeo pelo WhatsApp das meninas ou então aqui nos... nos directs também. Se vocês marcarem nos stories, a gente consegue ver. É só postar o story e marcar lá o arrobasconamalhas que eu adoro ver como é que foi a experiência de compra de vocês. Então, me mandem, tá? E é isso. Amanhã a gente volta, tá bom? Pra conversar mais e pra trazer mais novidades pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Tchau.